Quando eu morava na roça, em Minas Gerais, eu era menino, eu ganhei um velho cavalo. Mas como eu era menino, mal conhecia nada de cavalos, eu achava que meu cavalo era novo e era o mais veloz da região. Aí eu coloquei o nome dele de pé de vento, um nome bastante sugestivo para um cavalo velho, mais veloz. E alguns anos depois, eu escrevi esse poema em homenagem ao pé de vento. Então, o meu cavalo é o pé de vento que cavalga no momento nas estradas da ilusão. Quando às vezes a noitinha, a tristeza erva daninha me massacra o coração, o meu cavalo me consola, chora junto e o tempo chora no relógio da ilusão. Se você tem um bom cavalo, cuida dele que no estalo ele espanta a solidão. Quando eu morrer no pé da serra, derrotado pela guerra que lutei pelo sertão, pega o pé de vento e vai embora, e me planta nessa terra sob a luz do horário. Aplausos 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 Com certeza Aplausos 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 Aplausos